E aí galera, beleza? Que é o Walter da distribuidora Planalto Sim, é ele mesmo, estamos aqui mais um dia No país da putaria É, país da putaria E é o seguinte, hoje o vídeo eu quero falar a respeito Daqueles bingos Se realmente vale a pena, cara, você colocar No seu comércio, entendeu? Então é o seguinte, eu tô aqui parado numa rua aqui Tô filmando uma distribuidora Que é perto da minha casa Uma distribuidora até próxima, né? Um quilômetro da minha casa Da minha distribuidora, né? Só que eu tô filmando aqui com os vídeos fechados Porque é meio sem graça chegar lá e filmar o cara, né? Eu não vou filmar o... Eu não quero filmar o nome Do empório dele, porém Só pra vocês terem uma ideia, porque eu não tenho Isso aqui lá na minha distribuidora, então eu tô filmando Aqui, eu até dei um zoom aqui, ó, no máximo Aqui, não sei se vai dar pra você ver Tá vendo que tem um carinha ali que tá Tipo numa churrasqueira ali, sei lá que porra Que tá fazendo? Tem uma televisãozinha Ali em cima, vocês estão reparando? Pois é, aquela televisãozinha ali é pra rodar os bingos, né? É o famoso jimbete Aqui é febre aqui A grande maioria das distribuidoras tem, né? O cara é um empório Além da distribuidora, ele tem uma mini mercearia aí dentro, saca? Não sei se vocês estão vendo Tem uns barris ali Tem umas pessoas ali Aquelas pessoas que estão lá Já estão esperando começar o bingo Porque o bingo, se eu não me engano É de 15 em 15 minutos E de 20 em 20 minutos Começa um bingo novo, entendeu? Então assim, a minha opinião sobre isso é a seguinte Será que vale a pena mesmo, cara, colocar? Porque dá muita aglomeração de pessoas Apenas pra jogar Tem nego que chega aqui e quer beber Ou, quer beber não Tem nego que chega aqui e quer só jogar E nem consome, entendeu? Então fica ocupando espaço E dando aglomeração, tá? Aí muitas pessoas querem comprar a bebida Vê aquele tanto de gente E passa direto, tá? Assim, eu não tô criticando nem nada Quem quer colocar, cara Coloque Porque muitas pessoas também Que vão mexer com bingo Vão jogar Também consomem, tá? Não consomem tanto, acredito eu Mas acaba consumindo, certo? Então assim Eu acredito Pra mim Não vale a pena Muitas pessoas já chegaram lá Muita gente já chegou lá Oferecendo Ó, a gente tá querendo colocar aqui O bingo Pra vocês estarem Colocando aqui na distribuidora Não sei o que Dá um movimento E joga aquele migué Pra você colocar Assim, eu vou te falar a verdade De... Opa, apertei a buzina aqui Aí chama a atenção do povo, né? Eita! Então é o seguinte De 10 distribuidora 8 tem Entendeu? Aí eu optei por não colocar Entendeu? Não quero colocar Porque primeiro Dá aglomeração Segundo Dá muita gente viciada Tipo assim Tem cara que chega aqui Só quer jogar Não consome Então fica ocupando espaço Entendeu? Tem uma outra distribuidora Perto da minha casa Ele fica na rua de trás Inclusive Cara, ele até tirou Porque que acontece? Na distribuidora dele O cara chegava lá É... Bebia dose Ficava jogando O cara chapava na dose Ficava tonto Deitava no chão lá Tipo assim Ficava bagunçado Né? Então assim Distribuidora O foco é pegar pra levar Não tem jeito Tá? Agora É como eu falei Nos outros vídeos Mudou-se a forma de trabalhar Muita gente quer vir Quer sentar Quer beber E se você quer pôr Igual aqueles barrios Que tá ali Tá tudo certo também Tá tudo certo Vai depender do seu Do que você quer É como eu sempre falo É só você sabe A força do seu negócio Não adianta eu falar pra você Que ah, não coloque Ah, faça isso Cara É só você que sabe Entendeu? A sua região pede uma coisa A minha região pede outra Entendeu? Eu não vou colocar lá Essa televisão de bingo Pra mim não compensa Tá? Não compensa Eu já vi casos Eu já ouvi casos Por exemplo Da pessoa jogar Ganhar Né? E o dono da distribuidora Não tem o dinheiro Pra repassar E o que eles fazem? Eles ligam pro pessoal Que é responsável pelo bingo E o pessoal do bingo Também não repassou o pix Aí o cliente fica puto lá Caçando confusão Entendeu? Então sim, cara É... Eu evito esse tipo de coisa Sabe? Eu não quero... Na minha distribuidora O foco lá O meu foco mesmo É pegar pra levar Já coloquei mesa Já fiz isso Mas não faço mais Não quero fazer isso Quero evitar ao máximo Poder fazer esse tipo de coisa Né? E é isso Aqui dá um movimento Muito grande aqui Quando você passar a noite Uma hora eu vou passar aqui E filmar pra vocês verem Tá? O movimento aqui É grande Porém o movimento aqui É só daquele pessoal Que quer jogar A grande maioria das pessoas Vem, chega, senta Joga, joga E ali vocês percebem Que é só uma esquina É uma esquininha Bem pequenininha Tá vendo? Só que as pessoas Querem chegar, sentar E jogar Não querem consumir Aí é meio que prejuízo Pro cara, entendeu? Ah, mas o cara Ganha dinheiro vendendo Tudo bem Ele pode ganhar dinheiro Vendendo os bingos Né? Mas é complicado, cara Então assim Dá muitas pessoas De má índole também Não tô julgando Quem sou eu pra julgar, né? Então Eu não gosto De pessoas viciadas Assim Em jogo, por exemplo Porque esse aqui Dá muito nego viciado Saca? Então Nada contra também E é como eu falei Quem sou eu pra julgar Mas o meu foco É pegar Pra levar Como eu tô dando zoom Então tá tremendo bastante Tá? Mas é isso Essa distribuidora aqui Vende bastante Porque tem uma merceária aqui Assim Aqui é um dos mais careiros Que tem Tá? Só pra você ter uma ideia Coca-Cola 2 litros Que é 10 Aqui eles vendem Bem caro mesmo Não sei por que Que eles fazem isso Sabe? E dá um movimento aqui Dá um grande movimento Eles vendem espetinho ali Uma hora eu vou passar a noite aqui Pra vocês estarem vendo Tá? Mas no geral É isso aí, pessoal A... Esse aqui Esse negócio de bingo Cara, esse bingo aqui Virou febre no setor inteiro No setor inteiro Não sei se no seu estado tem Na sua região tem Né? Então assim Virou febre Eu não coloco Porque dá muita gente Sem noção Que só quer jogar Não quer consumir Você entendeu? E aglomeração E assim Tira o foco da distribuidora Que é o que? É o cara pegar pra levar Pra mim, né? Na minha opinião É pro cara pegar pra levar E é como eu falei, né? Às vezes vai ter cara Que chega Senta Quer tomar uma Duas E não tem problema nenhum, tá? A não ser que você A não ser não Você não colocando mesa Tá tudo certo Agora, se você quer colocar mesa E quer fazer tipo um barzinho Cara, também fica à vontade Não tem nada de errado nisso, tá? O que muita gente peca No começo das distribuidoras É o seguinte É como ele quer Que a distribuidora dele Dê muito movimento Então ele faz de tudo Coloca mesa Coloca Esse negócio do bingo Entendeu? Vai colocando muita coisa Que foge um pouco Do padrão de distribuidora Né? Então Quando a pessoa Chega a um certo ponto Porque isso aqui cansa, cara Mexer com pessoas Cansa, mexer com gente Não é brincadeira Sabe? As pessoas vão beber na porta Chega uma hora Que a pessoa bebe muito Ele fica tonto Começa a dar trabalho E isso acontece Porque quem bebe Bebida alcoólica Quem bebe cerveja E muita gente não sabe beber Acaba saindo um pouco Fora de si Né? Começa a dar trabalho Começa a falar aqui no Ah, não vou pagar isso aqui não Porque eu não consumi E tal Então assim É um Um transtorno a mais Que o dono de distribuidora Passa sem necessidade Entendeu? Às vezes o cara sentar pra beber Ele ganha mais Que pegar pra levar Só que você tem que pensar Cara A longo prazo Tudo na vida Meu irmão É a longo prazo Não adianta Cara Você querer Ah, vou fazer de tudo aqui Pra poder conseguir cliente E tal Lembrando que o cliente Nunca vai ser fiel a você É como eu falei Nem sua esposa Fiel a você Cara Saca? Então assim, velho Não cai nessa onda Ah, eu quero que o cliente Seja meu Fiel a mim Então eu vou fazer de tudo De tudo Pro cara ficar Não é assim, velho Não é assim, cara Você tem que pensar A longo prazo Meu amigo Pense sempre A longo prazo Porque isso aqui Uma hora cansa E se você for retirar Isso aqui Meio que as pessoas Vão estranhar Entendeu? Então assim Pra evitar Já começa Já começa Do jeito que você quer Do jeito que você Se imagina Daqui um tempo Entendeu? Então é isso aí Que eu queria comentar Com vocês Eu tô filmando aqui Nossa, até filmei A loja do cara Falei que nem filmar Tomara que ele não assiste Meus vídeos, né? Pois é Então é isso aí, pessoal O Jimbet Aqui em Goiânia Chama Jimbet Um negócio assim Não vou colocar isso aqui Isso aqui é algo Que eu não pretendo Colocar meses Já ofereceram Não coloco Você quer colocar Cara, fica à vontade Eu sugiro que não coloque Porque é como eu falei Muita gente Sem noção Que vem jogar Apenas pelo vício Nem vai consumir Se consumir Consome pouco Ou se consumir Consome muito Começa a dar trabalho Pra você Certo? E o que acontece? As pessoas que Passam e compram Pra levar Vê aquele tanto de gente Ele passa direto, cara É assim, velho É assim Tá? Então é isso aí, pessoal Mais um dia aí No país da putaria Deixa eu voltar aqui Opa Voltei aqui Então é isso aí Tô aqui filmando aqui Tô na rua Muito obrigado Por estar me assistindo Valeu, falou E até Até mais, motherfuckers É o Walter Da distribuidora Planalto Sim, é ele mesmo Cara Como é que vocês estão? Do país da putaria Hehe Você gosta de paçoca?